Eu estou aqui, eu quero guiar Vou me chamar Eu estou aqui, eu quero guiar Eu vim de lá, eu vim de lá, no pequenininho Eu vim de lá, no pequenininho Alguém me avisou pra pisar na decisão Alguém me avisou pra pisar na decisão Sempre fui omitente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, que juntei-me aos bancos pra mim de sair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ó, padrinho, não se zone que eu nasci no samba Não posso parar Sonho meu Vai mostrar essa saudade Com a sua liberdade Vai ver no meu céu Mas será que ia se perder Na madrugada feira Só me traz melancolia Sinto o canto da noite Na boca e no vento Trazer a dança Traz flores no meu pensamento Traz a luz do samba Sentido marcado de barro de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento vadia que balando a flor Traz a luz do samba Sentido marcado de barro de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento vadia que balando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar em barro de sonho Sonho meu Sonho meu Vai buscar em barro de sonho Sonho meu Um abraço nele Um abraço nele Um abraço nele Traz felicidade Nele sem emprego Um abraço nele Nele sem emprego 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 Um abraço nele Nele sem emprego 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 Que a raiz da liberdade Só fizer É o brilhão Rébunei Que a raiz da liberdade E a raiz da liberdade Que a raiz da liberdade Que a raiz da liberdade Da liberdade